Agora que diz, dá pra notar a semelhança. A cor de cal veio do pai, mas o rosto calmo e a ternura dos olhos só podem ter vindo da mãe. Olá, meninos e meninos que leiam! Eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino Que Lê. E hoje eu vou trazer pra vocês uma resenha do livro A Rainha Vermelha. Consegui finalmente ler este livro! Este livro conta a história da Mary Barrow, que é uma ladra que mora num país, numa nação pós-apocalíptica, pós-guerra, na verdade. Ela mora numa cidade chamada Palafitas, que é uma fila pobre do reino de Norta. Tem os prateados e os vermelhos. Os vermelhos somos nós, seres humanos, meros mortais. E os prateados são seres humanos com poderes, tipo X-Men, deuses do Olimpo, coisas assim. E a história vai vir em torno dessa menina que descobre que mesmo sendo vermelha, ela tem poderes. Então ela tem que descobrir quem ela é. E ela vai ser, tipo, adotada pela corte pra se tornar um deles, mas sem ser um deles. Os personagens de A Rainha Vermelha são bem legais, só que eu sinto uma falta de aprofundamento em vários deles. Por mais que nossa vida seja na primeira pessoa, já parou pra pensar nisso? Não dá pra você ter uma profundidade de personagens na literatura dessa maneira. Porque vai ser simplesmente a visão que alguém tem de alguém, e não uma descrição completa com tudo que a pessoa significa ou representa. A estrutura do livro é bem comum, e ela me lembrou quase todas as distopias que eu já li na vida. Então, não sei, eu me senti um pouco frustrado no decorrer do livro e no final. Até porque era um buzz imenso, muito grande nesse livro, que era um grande livro, um excelente livro, um fantástico livro. E eu não vi quase nada disso. A autora escreve muito bem, mas como é um best-seller, assim, eu senti que às vezes ela tinha que repetir informações quando ela virava capítulos. E eu me empolguei bastante, não vou mentir, eu me empolguei bastante. Eu li esse livro muito rápido, assim, e eu acompanhava toda a descrição, e eu gostava do que ela criou. Eu gostei do mundo criado por ela, assim. Mas eu senti que havia repetições mais pra situar o leitor mesmo, e... não sei. Eu não gosto de ficar repetindo as coisas, talvez seja por isso. Talvez eu não seja um autor best-seller quando eu lançar meu livro, porque eu não gosto de ficar repetindo as coisas. Esse livro vai ter um filme, e ele vai ser dirigido pela Elizabeth Banks. E já houve um encontro da Victoria Eavier, de autora, que tem 23 anos de idade e já está no topo da lista do Real Times, e eu ainda não. E eu espero que no filme haja uma correção dessas coisinhas que estão acontecendo no livro, que me desagradaram, e que aprofundem nos outros personagens. Porque esse livro aqui, ele é muito de ação, ele tem plot twists maravilhosos, e no final você fica de queijo caído, com o que acontece. Agora em fevereiro, dia 2, se eu não me engano, vai lançar a continuação, que é a Espada de Vidro e a Capa, está tão maravilhosa quanto essa. Vamos esperar para ver, e é lógico que eu vou comprar o livro, ou ganhar esse livro de alguém, se alguém quiser me dar. E vou lê-lo, resenhá-lo para vocês aqui. Minha opinião é que este é um livro muito superestimado, às vezes eu começo a ler um livro com uma expectativa muito alta, e isso acaba arrebentando comigo. E foi o que aconteceu. Eu esperava que esse livro fosse fantástico em alguns pontos. Ele é bom, ele é um livro bom. Eu acho que eu dei 3 a 4 estrelas no Scooby para ele. Mas eu ainda esperava mais, eu realmente esperava mais. Eu espero que as continuações, elas fujam dessa fórmula, sabe? Que se tem hoje dos livros, de colocar personagens nas mesmas situações, e nas mesmas crises, e gerar uma nova história em cima disso. Então eu espero que o segundo livro seja infinitamente superior a esse, porque eu quero muito gostar dessa série. Porque ela parece ser bastante interessante, e ela tem muito, muito, muito ainda atrás aí. Então é isso, pessoal. Acaba aqui o nosso vídeo de hoje. Eu vou colocar redes sociais. Fiquem sempre ligados ali no Facebook e no Twitter, porque vai sempre ter coisa bacana e nova ali para vocês, tudo bem? Então, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem aqui em cima no botão vermelho no canal, para que a gente possa trocar ideia e que eu possa mandar sempre para vocês, assim, o conteúdo que lançar aqui no canal de primeira mão. Eu desejo a vocês uma excelente semana, boas leituras, porque nós somos todos meninos e meninas que leem.